Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Hugo Marcos, se ainda não me seguem aí no Youtube e no Instagram já sabem o que têm a fazer. Hoje vamos estar aqui de volta de mais uns jips. O pessoal daqui de Guimarães organizou aqui um encontrozinho para dar aí uma volta de jips durante a tarde de hoje. Está muito calor, vamos lá ver o que é que isto vai passar hoje de tarde. Mas vai ser bom conteúdo porque está aí muitas boas máquinas para o mundo. Vocês vão ver, por isso fiquem por aí e vejam o vídeo até ao fim porque vai valer mesmo muito a pena. Vamos lá! E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?